Presidente, alô, alô. Obrigado, senhor presidente. Eu vou dividir rapidamente meu tempo e dizer que pena daqueles que precisam criticar os outros para poder crescer. Como são pobres, como são pobres de espírito, como não entendem o papel de parlamento, não merecem nem ser vereadores, elas não merecem representar o povo. Ninguém cresce criticando os outros. Deveria crescer apresentando projetos, debater o futuro desse país. Eu não ouço esse parlamentar falar do Queiroz, por exemplo. Pode não ser do PCL, mas é da turma. Está na cara pelo que ele faz. Outro aspecto mais sério do que esse, porque isso aí para mim é uma besteira, essa pessoa não merece nenhum respeito. Quero tratar aqui daqueles que me antecederam, porque estamos tratando do aumento real do salário mínimo. Eu sinto pena que usem a ciência econômica para falar tanta besteira. De fato, se nós aumentássemos o salário mínimo hoje para 50 mil reais, iríamos ter um problema de inflação, de desemprego, iríamos mudar muito a realidade da economia e iríamos criar uma crise. Mas o que está sendo proposto pelo Partido dos Trabalhadores, de criar um aumento real, à medida que a economia cresça, o salário também cresça, isso é fundamental numa economia que tem sua capacidade ociosa. As nossas indústrias estão paradas. O comércio não vende. Se nós melhorarmos a capacidade de compra da população, ela comprando, a economia cresce e voltamos ao desenvolvimento. Agora, aqueles que defendem bancos, aqueles que defendem o retrocesso, usam a boa e velha ciência econômica para falar besteira. Eu sinto muito que tão jovens, até se auto-intitulam novos, sejam tão velhos, tão ultrapassados no conhecimento da economia e usem a ciência econômica para justificar a concentração de renda e o aumento da miséria em nosso país. Presidente, quero que...